Primeira vez que você subiu num palco mesmo, como a Pabllo Vittar, desse jeito, e ela nasceu. Como a Pabllo Vittar, foi quando eu acho que quando eu lancei a Open Bar. E eu fui na balada, na antiga balada do meu pai, que meu pai tinha uma balada em Uberlândia. Seu pai? O meu pai que eu falo é meus empresários, tá, gente? Ah, meu Deus, eu já tô aqui confusa. Sim, Ian Hayashi, Leocard Rezende, companhia. E eu subi pra lançar essa música aí no dia, e a cidade de toda foi pra balada, tu não tá entendendo. Mas você já era famosa na cidade, como a Pabllo? Não, não. Tipo, eu lancei o clipe e o pessoal curtiu e foi lá, sabe, me ver. E ali nasceu a Pabllo Vittar, num palquinho desse tamanho. Então você começou pela internet. Sim, tudo foi pela internet. O clipe que aconteceu e surgiu, e a primeira vez que você subiu, cantou, é aquele estouro. O que aconteceu dentro de você? Ah, eu chorei, né? Fiquei muito emocionada, porque cantar a música das outras pessoas em palco, beleza, tu tá ali sendo intérprete. Agora, quando você sobe num palco pra cantar uma música sua, que o pessoal canta junto com você, e que eles recebem aquela mensagem, puxa, é muito bom. Muito bom. E eu sinto isso toda vez que eu subo num palco, eu me arrepio, eu fico emocionada. Você é muito entregue, né? Ai, nossa, muito. Eu fico vendo os seus stories. Você no palco, você já tem três metros na vida, no palco você tem sete. E você tem uma troca muito direta, é visível o quanto você tá dando tudo de si. Eu sempre assisti muito DVDs de famosos fazendo show, e eles se entregavam muito. Eu me arrepiava, chegava a me arrepiar, sabe? Eu falei, cara, eu quero quando um dia eu puder fazer show, eu quero ser assim, eu quero que as pessoas sintam a minha energia, eu quero sentir a energia delas. E elas podem sentir mesmo, que elas podem te tocar, né? Muito, ai, eu sempre falo pro meu pai, se o palco for alto, e eles não puderem me tocar, eu não puder tocar, eles dizem, eu vou pular na caixa de som, como eu fiz lá em Florianópolis, o palco era muito alto, eu desci na caixa de som. E fui bater bunda na cara do povo, porque eu não me aguento. Tocar na pessoa, sabe, te traz mais pra realidade, sabe? Eu não quero ser um artista intocável. E eu acho que drag é muito do povo, drag tá relacionado muito no povo, sabe? E eu quero estar perto dos meus fãs sempre, até porque eles me dão energia, eles que me dão gás. E que tocam de maneira respeitosa? Sim. Ou quando alguém, às vezes, bota um dedo a mais ali pra ver um negócio ali que a gente não tá sabendo direito, e aí você fala, e aí você fala, e aí eu... Dá um grito na cara da pessoa e fala, tira esse dedo aí, rapaz do mesmo. Ou eles não fazem isso, os Vita Lovers são... Não, os Vita Lovers são super. Ai, Vita Lovers! Beijo! E eu tô de meia calça, tô toda escondida, então eles podem pegar mesmo, não tem problema. Porque é tudo meia calça, você não tá nem tocando na pele dela. Não, tudo meia calça. Camadas e camadas e camadas. Você para, para, escrever, ou você tá aqui e vem? Não, tem que vir. Tá. Tem que vir, até porque minhas músicas é muito o que é coisa que eu já vivi, sabe? Você fala sobre o seu universo. Sim, eu falo de coisas que são comuns, que as pessoas vão se identificar, mas que ao mesmo tempo são muito minhas, e são muito especiais pra mim. E o mais legal, Fer, é que quando eu canto essas músicas, as pessoas cantam, parece que a música é dela. Igual o K.O., quando eu canto K.O. no show, tem gente que até chora. Meu Deus, tô muito impressionada. K.O. é um negócio, é um K.O. na nossa cara, literalmente. Esses dias eu vi uma moça casando, entrando na igreja, ao som de K.O. Fiquei, mãe. Porque seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tuteou. É música de amor, gente. Sim, eu fico muito feliz. E eu gosto de ouvir muito, sabe? Tipo, eu sento com o Gorky, e eu falo, Gorky, olha essa batida aqui. Se a gente colocar aqui no meio, vai dar sururu. E sempre dá. O que é um sururu? É um negocinho de comer que dá um negocinho aqui, né? Sururu é uma coisa, quando dá uma coisa boa, dá um sururu. Adoro, vou usar. Vou pegar pra minha amiga. Você acha que quando você sofreu essa negatividade, ou um bullying no colégio, alguma coisa que fosse criar, a Pabllo foi uma resposta pra isso? Uma armadura, uma defesa, de alguma maneira? Ah, sim. Desde pequena, eu sempre procurei, de alguma forma, me proteger. Mas eu sempre tive pessoas que me apoiaram muito. Então, tipo, o meu escudo eram os meus amigos, minha família, as pessoas que me queriam bem. Só que com o passar dos tempos, você tem que se defender, tem que virar uma leoa e atacar mesmo, sabe? Mas não no sentido de atacar pra ferir, atacar pra mostrar quem você é. pras pessoas terem respeito por você. E te aceitarem. Sim. Porque você escutou muito isso, né? Com essa voz, você não vai chegar em lugar nenhum. Blá, blá, blá. Não acreditem quando disserem isso pra vocês. Mano, eu fico muito, muito... Eu acho que dou muita risada quando o pessoal fala assim, gente, ela é muito linda, mas a voz dela é muito chata. Ela... Gente, eu amo a minha voz. Ela é fina, ela é aguda. Ela é diferente. E assim desde criancinha? Sim. E é com essa voz que eu faço sucesso, que eu subo no palco e canto. Então, amores, podem continuar falando, porque eu amo a minha voz. Se você não gosta, é só não ouvir. É só não ouvir, poxa. Ou se você gosta, dá uma bota no mute, entendeu? Ah, me assiste, assiste meu clipe no mute, dá o rio lá. Se você tem algum Vita Lover assistindo, que passa por uma mesma situação, o que você diz? Olha, eu agiria assim, dessa maneira. Como é que se defende? Como é que se... Como é que você cria confiança no seu ser, em quem você é? Sendo uma pessoa boa, tendo os pais perto. Olha, se eu fosse criança hoje em dia, e por tudo que eu já passei... Como é que você agiria? Eu estaria perto da minha família sempre, porque a família, mano, é uma base que, tipo, vai te levar pro resto da vida. Mesmo quando os seus pais não estiverem aqui, ou sua família, você sempre vai lembrar deles e vai, tipo, ser forte, sabe? E nada vai te atacar e vai te ferir por conta de um comentário ou outro, quando você tem uma família que te apoia, que te aceita e te respeita. Então... Quando o mundo te coloca pra baixo, é sua família que te coloca pra cima. É isso. Então, tipo, Vita Lover que estão assistindo o programa e estão passando por algum momento de dificuldade... Quando não tem essa família? Os amigos. Tá. A família que você escolhe. É, a família que a gente escolhe. As pessoas que querem a gente bem. A gente tem que estar perto das pessoas que querem a gente bem. Sempre. Queiram estar perto de pessoas que te queiram bem e que te respeitem e que te aceitem. Porque, mano, é uma sensação muito boa. Imagina. E voltamos porque a Pabllo vai realizar o sonho da Nelly. Eu mesma. Que é o quê? Se tacar na piscina de bolinha. Meu Deus. Combinado? Combinado. A água tá quentinha. Já. Você já botou um pé também, né? Olha, não tá uma delícia? Você quer cair assim como uma diva? Eu quero me jogar. Quer se jogar? Quero. Quero. Um, dois, três, já? Pra trás? Vamos dar a mão. Perdemos ela. Meu Deus, cadê? Eu tô me afogando. Favó, eu só vou ouvir isso. É muito bom, gente. Não é muito gostoso? Nossa, eu queria a gente dizer. Mas a brincadeira não vai ser essa calmaria que esse negócio de ficar deitadinha fazendo nada. A gente tem que formar o vai Fernandinha pra fazer a selfie dos sonhos nessa piscina. Eita, vamos. Então, ó, temos dois minutos. A gente vai ter que achar o máximo de letra possível aqui dentro dessa piscina e formar o nome do programa pra gente terminar como? Pra, Renan? Vai, Fernandinha. Combinado? Então, vambora. Três, dois, um. Valendo! Pelo marco. Nós tão voando, gente! Peguei, papo, hein? Peguei! Ah, peguei lá! Achei lá, cá! Achei o Pablo! Achei o Pablo! Já era o tamanho do pé, entendeu, rapaz? Ai, tô perdendo. Achei o F! Ai, meu Deus, tá voando tudo! Tá feliz? Nossa! O que é isso aqui que tá fudendo? O que é isso? Não sei. Mas acho que vai dar brincadeira. Senta aqui. Eu acho que é um presentinho pra você. Mentira! Ajoelho que é meu amigo. Quem aqui é louco por mangá? Ah! Obrigada! A gente fez o mangá, só que da sua vida. Mentira! Sim. Ah, minha... O Kaji, que é um artista maravilhoso, já escreveu sobre bullying, resolveu escrever um pouco sobre a sua história e desenhou toda a história da sua transformação em Pablo aqui. Mano, fui eu! E a sua história, lê um pouquinho pra você ver como é linda. Porém, naquele dia, tive o contato com o outro lado. Eu estava sozinha no quarto. Pensei que poderia ser minha irmã e a minha irmã. Eu me montando, gente. Pabllo, Pabllo, Pabllo. A minha drag me chamando, cara. Você e eu vamos ficar. Eu sou eu e eu. Eu sou vocês. Oi, gente. Obrigada. Obrigada, minha irmã. A sua história é linda. Sua história é tipo história de gibi, sabe? Contar no gibi. E aí a gente contou, literalmente. Ai, obrigada. Eu amei muito. Obrigada ao artista que fez. Sério. Beijo, você arrasou. Vou mandar com todo carinho, todo carinho mesmo. Ai, eu no final em KO. Exatamente. E a última frase é muito linda. Ao invés disso, serei tudo o que eu quiser ser, baby. Obrigada. Vocês fizeram chorar aqui hoje. Obrigada, pessoal do Vai, Fernandinho. Obrigada, Fernanda. Imagina. A gente só queria te homenajar de alguma maneira e dizer que é isso que você representa, assim, pra tantos meninos, tantas meninas, um herói, uma heroína e alguém que realmente, como você falou, quando se monta, você fica invencível. Só que você também é invencível quando tá desmontado, tá? Nunca duvida disso. Não, não, não. Não, não, não. É uma vez. Uau! 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 Uau!